Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não tem como adivinhar se o bebê pede um nome forte ou delicado, bem-humorado ou sério, comum ou diferente. Os pais precisam ter cuidado na hora de decidir. Afinal de contas, o nome é uma marca que a criança vai levar para o resto da vida. Olha, a gente decidiu porque a gente achava um nome bonito e tinha outras opções, mas como tem pessoas que a gente conhece já com o mesmo nome, a gente foi eliminando e a gente chegou no acordo que seria Bianca. Foi pelo significado e pela sonoridade do nome. Na verdade eu queria um, meu marido queria outro, daí a gente pegou um livro desses comuns de nome mesmo de crianças e eu fui lendo em voz alta e li o significado e daí a gente chegou no consenso que seria Estela, que significa estrela. Na internet encontramos uma lista dos nomes mais estranhos registrados nos cartórios do país. Alguns nem parecem ser nomes. Antônio, 13 de junho de 1917. Céu azul do sol poente. Dolores fuertes de barriga. Excelsa, Teresinha, do menino Jesus da Costa e Silva. Em Mineu, Casamentício das Dores Conjugais. Janeiro, Fevereiro de Março, Abril. Lança Perfume Rodometálico de Andrade. E tem até recorde. No Brasil, uma única pessoa foi registrada com 20 nomes. Tamara Tayana, Elis Regina Sati, Cuarumi. Clélia Cristina, Betânia, Angélica Amélia, Catarina, Rafaela, Denis Berenice. Lídia Clementina Magnolia, Branca, Galdino. Ufa! Já pensou como deve ficar tudo isso na carteira de identidade? E é aqui na escola que começam os problemas. Na hora de fazer a lista de chamada, a professora fala o nome completo da criança. E ela pode sofrer algumas piadas se os coleguinhas acharem que o nome é estranho. É o caso de Eric, que já ganhou alguns apelidos por conta do sobrenome. Então, como que é seu nome completo? Eric Delefreti Rochalite. E o pessoal fica brincando porque o seu nome é Leite no final? Aham. Apelidaram você? Como que é o seu apelido? Leite Tony. Leite Tony. Leite Tony. E isso te incomoda? Sim. Por que? Por que? Porque é chato, né? Aham. De acordo com esta psicóloga, existem muitos casos de bullying que podem trazer problemas graves. A criança pode ser alvo de chacota, sofrer o chamado bullying, né? Que está tão imídeo ultimamente. E isso pode acarretar um rebaixamento da autoestima da criança. Ou a criança se torna agressiva para revidar isso que ela sofre. Pode trazer sérias consequências. Ela aproveita para dar uma dica para os pais. A criança precisa saber a história do nome para gostar dele. Eric, você gosta do seu nome? Sim. Por que? Porque tem um significado. Qual que é esse significado? Poderoso como uma águia. Se por algum motivo você precisar trocar seu nome, tudo bem. A lei permite. Uma vez feito os 18 anos até os 19, o maior, então, ele tem condições de alterar o nome dele. A lei permite que, sem justificativa, ele vá ao juiz e peça para alterar seu nome. Em outras situações, a alteração do nome vai depender da existência de uma justificativa. Então, eu tenho que justificar. Ou aquele nome está me expondo a um risco, eu tenho um nome de alguém que cometeu um crime muito grande e as pessoas estão me identificando com o criminoso. Então, eu justifico isso em juízo para pedir a alteração do nome. Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito e as pessoas estão me identificando com o crime muito grande e as pessoas estão me identificando com o crime muito grande E é o que você gostou muito do nome. Qual é a experiência da sua razão? Onde você está me sentindo com o crime mais importante e você tem um crime horrível Obrigado.